Olá, meu nome é Emerson, você também sabe que tá legal e eu quero saber. Namastê, b***h! Vou fazer mais uma tag. Essa tag foi criada pela Kakao Schwartz. Eu espero que esteja certo o nome de falar dela, porque eu não consigo, mas tudo bem. E o nome da tag é Mais de mim no YouTube. E ó, já vai tendo paciência, viu? Porque a tag é longa. Eu vou tentar ser curtinho, bem short nas minhas respostas, porque senão vai acabar amanhã. Bom, são 20 perguntas e eu vou precisar da ajuda do celular pra conseguir ler as perguntas, né? Então vamos começar? Vamos lá, então. Como você se autodefine? Eu me defino uma pessoa coerente, honesta, sincera, sou muito amigo dos meus amigos de verdade, Sou um bom filho, tento ser uma boa pessoa em todos os sentidos. Não sou um cara perfeito, tenho milhões de defeitos, mas eu sempre tento melhorar. Eu acho que esse é o segredo da vida, a gente descobrir que tem que sempre estar melhorando. Então é assim que eu me autodefino. Mas sou também um post de gostosura, sou quase um muso chantilizado. Só falta colocar chantilinha em uma cereja e tá pronto pra lamber. Ok, abafa. Ok, o que o YouTube te ensinou até agora? O YouTube me ensinou até agora que eu tenho que tomar muito cuidado com muita coisa. Por quê? Porque às vezes a gente se expõe demais e o segredo é não se exponha, Emerson. Como a gente sempre se decepciona com algumas pessoas, mas também tem um lado positivo, que a gente sempre encontra muita gente boa. O YouTube me ensinou que a vida é sempre 50-50, 50% de cada lado. Então ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. O YouTube é um vício que eu adoro, mas é um vício que eu tô aprendendo a lidar e saber que eu tenho que aprender a lidar as rédeas, que tudo tem um limite. Próxima pergunta. Infelizmente assisto, fico deprimido, fico chateado, fico melancólico, fico numa TPM absurda sempre que eu assisto. Tento evitar, mas como eu pré-edito os meus vídeos antes de mandar pra minha equipe terminar a edição, eu acabo assistindo, mas eu tô pensando seriamente em parar de assistir. Não porque eu não gosto, eu acho que os meus vídeos são muito legais, sim. Mas eu não gosto de me assistir, porque é estranho isso, né? A gente sempre toma um susto. Nossa, mas essa é minha voz? Nossa, mas esse é meu jeito? Nossa, mas essa é minha pele? Nossa, mas eu sou esse? Nossa, eu sou horrível, né? Enfim, abafa. Próxima pergunta. Como você se vê nos seus vídeos? Eu me vejo vendo. Olha as bolas. Eu me vejo nos meus vídeos um cara esquisito. Não sou o que eu vejo muito, não. Estranho, né? Não sei, talvez isso aqui seja um personagem. Claro que não é um personagem, mas eu me vejo uma pessoa muito diferente, perto da pessoa que eu sou aqui, de carne e osso. Mas é assim que sai, então? Fazer o quê? Se é assim que sai, é porque é assim que eu sou, né? Ou então a lente muda tudo, porque não tem outra explicação. Vamos lá pra próxima pergunta. Você tem consciência que influencia algumas pessoas? Claro que eu tenho. Afinal de contas, a partir do momento que eu boto a minha cara pra bater, a partir do momento que eu gravo um vídeo e que eu posto isso pra todo mundo assistir, eu sei que algumas pessoas vão gostar, outras não vão gostar. Eu sei que algumas pessoas vão me seguir. Eu sei que algumas pessoas vão parar pra pensar do meu ponto de vista e talvez discordar ou concordar. Então não importa se a pessoa vai aceitar aquilo ou não, mas de qualquer forma, a pessoa vai parar pra pensar. E eu acho que a partir do momento que a pessoa para pra pensar no que você tá falando, significa que você está influenciando a pessoa. Se é de uma forma positiva ou negativa, aí já é outra história, né? Cabe a mim, dá o melhor de mim, para que eu te influencie de uma forma positiva. Afinal de contas, é pra isso que eu tô aqui, não é pra te fazer mal. Ok, outra pergunta. A parte dos seus amigos, quem é o youtuber que você admira? Nossa, tem vários youtubers que eu admiro, tem vários. Os meus amigos, todo mundo já sabe, né? Eu gosto muito da Flávia Kalina, eu gosto muito da Camila Coelho, apesar de não ter nada a ver com o que eu faço, mas eu gosto daquele jeito mineirinho dela. Cara, eu gosto muito do PC Siqueira, é estranho, né? Mas eu gosto, gosto do estilo dele. Quer dizer, todos esses que eu falei são grandes monstros do YouTube, né? Mas tem também outros youtubers que eu gosto demais. Tem um menino que eu adoro assistir, o nome dele é Kiko. Eu tenho um canal chamado Kiko is Hot, de Portugal. O moleque é um fenômeno em Portugal, e eu amo os vídeos dele. Ele é um garotão sensacional, o cara é super famoso e super humilde. Você acredita que um dia eu mandei uma mensagem pra ele e ele me respondeu? Eu não acreditei. Pra você ver como algumas pessoas são humildes e são do bem, né? Então, é. Faça uma pergunta. Você já se deparou com falsidade no YouTube? Ixi! Isso acontece o tempo todo. Isso não é uma coisa que, assim, acontece raramente. Isso não é um privilégio só do YouTube. Falsidade acontece em qualquer parte do mundo. Basta você estar vivo que você vai estar vendo gente falsa, gente dissimulada, gente interesseira. Mas no YouTube eu tô percebendo que o mundo não é cor de rosa e violeta como eu pensava. Já encontrei muita falsidade. E mais que falsidade, gente que se acha o centro do universo que eu detesto. E olha, se você tá se achando o centro do universo porque você tá me assistindo o vídeo, talvez seja pra você. Mas tem muita gente, tá? Tem muita gente. Eu já encontrei muita gente que, olha, que já me tirou do sério no YouTube. Mas hoje não tira mais não. Eu simplesmente, quando vejo esse tipo de gente, eu ignoro e... Picas pra esse povo. Você já foi atacado por odiadores ou haters do YouTube? Fui atacado e continuo sendo atacado. Eu tenho muita gente que me detesta. Muita gente que detesta as minhas ideias, que não concordam com a forma como eu penso, mas eu acho isso normal. Agora, eu acho que o ataque tem que ser feito de uma forma coerente. Eu não espero também que eu agrade todo mundo, porque daí seria muito chato. Mas eu acho que você atacar de uma forma educada, difícil exemplificar isso. Mas eu acho que você dizer as suas ideias de uma forma diferente não é ataque. Eu posso detestar uma coisa, como eu já fiz, coisas que eu detesto, ideias que eu não concordo. E eu falo uma mesmo. E algumas pessoas pensam que isso é ataque, mas não é ataque. É simplesmente a minha forma de pensar. Então eu já fui atacado dessa forma também. Pessoas que não concordam de jeito nenhum com o que eu falo, mas mesmo assim deixam críticas duras, pesadas, mas de uma forma muito positiva. Que eu paro pra pensar e às vezes eu concordo, às vezes não. Mas aí eu acho que vale a pena. Agora também tem muita gente que me manda recado de morte, dizendo que vai me matar se eu pisar em tal lugar, que eu sou asqueroso, que eu sou deprimente, que eu sou um monte de coisa. Mas isso é normal, né? No YouTube, claro. Na vida real eu não acho que alguém vai parar na tua cara e vai te falar um monte de barbaridade do mesmo jeito que eles escrevem no YouTube. Então, no YouTube as coisas são um pouquinho mais diferentes. Pro lado pior. Nossa, que português horroroso. É pior, eu sei. Vamos lá, vai pro próxima pergunta. Você assiste vídeo de barraco? Não, não assisto, não tenho paciência, não gosto. De vez em quando eu tenho que assistir por determinadas circunstâncias. Às vezes algumas pessoas fazem ataques velados, sem dizer o meu nome, ou dizer o nome do meu grupo, do grupo que eu participo, da minha roda de amigos. E não deixa de ser um barraco isso. Então algumas vezes eu acabo assistindo, mas eu não gosto. Eu tento evitar ao máximo. Acho que ignorar é o melhor remédio, né? Agora, quando é vídeo de barraco, de gente que eu não gosto, de gente que eu não conheço, nem perco o meu tempo. Imagina, a vida é muito mais que isso, né? Saravá. Que tipo de vídeo você acha que bomba mais no YouTube? Não sei explicar. Eu acho que vídeos de tutoriais de beleza dão sempre muito certo. Acho que vídeos de comunidade também dão muito certo. Tutoriais, vídeos de gamers, vlogs. Acho que todo tipo de vídeo dá certo como dá errado. Eu ainda não conheço a fórmula mágica para fazer um vídeo bombar. Aquelas pessoas que falam, olha, eu vou te ensinar como é que faz um vídeo bombar na internet. Essa pessoa está mentindo. E eu vou usar um exemplo clássico do que eu estudei a minha vida inteira. Quem me conhece sabe que eu sou um profissional de TV. Trabalhando em TV, vou falar o exemplo da Rede Globo no Brasil que bomba, que é um mega sucesso mesmo perdendo audiência. Ela continua sendo a líder absoluta, não tenho o que falar. Tem outras emissoras que fazem coisas de extrema qualidade, como por exemplo TV Cultura, e não chega aos pés da Globo. Então não existe uma fórmula mágica. Às vezes o fato de você fazer coisa com muita qualidade não dá certo. Então não sei dizer qual é a fórmula mágica. Se alguém te disser isso na internet, desconfia e sai correndo, tá? Porque essa pessoa está mentindo. Ela pode se usar como exemplo e dizer, olha, faça isso, 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 que talvez dê certo pra você porque deu certo pra mim. Mas o fato de dar certo pra aquela pessoa não significa que vai dar certo pra você, mesmo que você copie de cabo a rabo. Então peça atenção, tá? Sai do assunto, né? Mas tudo bem. Valeu de qualquer jeito. Você comenta todo vídeo que assiste? Não, não comento até porque às vezes não dá tempo. Às vezes eu estou assistindo vídeos do meu celular, às vezes estou assistindo do iPad, às vezes estou assistindo da minha televisão. E aí fica chato, é complicado parar tudo, entrar num computador e começar a digitar. Não tem muita paciência pra isso não. Então quando eu estou assistindo um vídeo nessas condições, eu não comento. Se eu estiver assistindo um vídeo do computador, geralmente eu vou comentar sim. Mas agora como o YouTube mudou um monte de coisa, quer dizer, agora no tempo que eu estou gravando essa tag, tá bem complicado comentar, viu? Tá uma zona. Você negativa vídeos? Não, não acho legal, acho um absurdo. Eu acho que vale a pena você positivar um vídeo. Se você não gosta de um vídeo, pra que dar negativo? É perda de tempo. Olha, às vezes eu assisto alguns vídeos que me deixam de cabelo em pé, como eu estou agora. Mas mais que isso, que me deixam assim, possesso, revoltado, com vontade de pegar a pessoa e dar uns chacalhões, assim, fala, gente, como é que você pode falar tanta barbaridade, tanto absurdo. Mas mesmo assim, eu vejo que teve um trabalho pra pessoa gravar aquele vídeo, editar e postar. Então, em respeito a isso mesmo, não gostando das ideias de alguns vídeos que eu assisto, eu não negativo, não. Não gostei, eu simplesmente fecho a aba e pulo pro próximo vídeo, porque eu não vou dar minha audiência pra uma pessoa. Você acha que os youtubers têm bastidores? Olha, eu entendi essa pergunta como um grupinho que fica atrás dos youtubers fazendo coisas e falando. Acho que sim, acho que é até normal. Não vejo bastidores como uma coisa negativa. Acho muito natural você encontrar os seus. Bastidores existem sim, e às vezes pode ser uma coisa positiva, como pode ser uma coisa negativa. Eu faço parte de bastidores, porque afinal de contas eu tenho os meus amigos que eu criei no YouTube. Então a gente tá sempre comentando coisas, a gente tá sempre antecipando fatos, eventos, a gente assiste vídeos antes de todo mundo, porque quando você posta um vídeo, na grande maioria as pessoas postam já direto. Os meus amigos, como eu, às vezes a gente posta no não listado, no não privado, manda o link, e aí a gente assiste, fala, ah, ficou legal ou não. Mas na grande maioria das vezes é normal a gente conversar por Facebook, a gente formou um grupo legal, então eu tenho os meus bastidores, eu tenho o meu background sim, como eu acho que a grande maioria também tem, né? Mas tem que saber usar isso pro lado positivo, tá? Próxima pergunta. Você já viu fofoca nos bastidores do YouTube? Olha, eu sei que existe, mas eu nunca participei disso. Agora, é muito diferente dizer que o fato de você comentar alguma coisa é fofoca. Tudo depende do lado da pessoa que está do outro lado. Às vezes o que pra mim é simplesmente um fato que eu estou comentando, pra outra pessoa pode ser uma fofoca, porque afinal de contas eu posso estar falando da vida dela. Então, fofoca pesada, essas coisas de ficar falando mal, essas coisas, não. Não, acho que não. Mas comentar sobre determinadas ações, sobre determinadas atitudes, acho que é normal, né? Então, pra essa resposta, eu fico no meio a meio, tá bom? Você se chateia com quem negativa os seus vídeos? Eu não, até porque eu não sei quem me dá negativo nos vídeos, então como é que eu vou me chatear? Eu só acho um absurdo quando você faz um vídeo e uma pessoa negativa sem assistir. Às vezes acontece, você acaba de postar, por exemplo, um vídeo de 10 minutos. O vídeo está no ar, não tem um minuto, já tem lá o negativo. Então, na maioria das vezes, algumas pessoas que te odeiam vão lá pra negativar pelo simples prazer de negativar. Mas eu não sei como é que outras pessoas agem a isso. Eu simplesmente olho e falo, E daí? Não mudou nada a minha vida. Agora, é claro que existem alguns vídeos que eu faço que as pessoas negativam, mas elas escrevem um comentário. Às vezes eu posso até não concordar com o comentário, mas eu respeito. Porque se a pessoa negativou o seu vídeo, escreveu lá por que ela não gostou, mesmo que você não concorde com isso, porque muitas vezes eu não concordo com o que elas escrevem lá, mas eu respeito, porque mostra que as pessoas são diferentes, e também tudo depende. O que eu estou falando hoje, eu estou pensando de um jeito, amanhã, isso vai entrar num contexto um pouco diferente. Em um ano, muda completamente. E também tudo muda muito, dependendo da forma como a pessoa recebe aquela informação. Então, se eu estou gravando um vídeo feliz da vida, e estou sendo um pouco sarcástico, e a pessoa que está assistindo está num dia de TPM, está num dia mal, ela pode olhar aquilo com uma forma bem agressiva, com um olhar não muito agradável. Mas se a pessoa estiver gozando da vida, ou estiver assim, nem aí pra nada, ela simplesmente vai dar risada. Então tudo depende. Vamos lá pra próxima pergunta. Que tipo de amigo você é? Boa pergunta! Sou um amigo leal, sou amigo pra todas as horas, e eu sou amigo de verdade. Mas, isso é pra algumas pessoas, tá? Não confunda a minha amizade com devoção. O fato de eu gostar de uma pessoa não significa que eu vá concordar com tudo que ela fala. Então, é aí que o bicho pega. Tem muita gente que acha que eu não sou amigo porque eu falo a verdade, porque eu me distancio. Ora, se você está fazendo uma coisa que está me afetando, que está me fazendo mal, e eu estou te falando, e você continua fazendo, isso significa que a nossa amizade não faz sentido, não é mesmo? E aí eu peço pra dar um tempo. Se a pessoa não entende o tempo, então já acaba a amizade. Aí é porque não é amizade mesmo. Mas, a pessoa que sabe entender o outro, que sabe entender que às vezes uma amizade não é construída só de um lado, mas de dois lados, aí essa pessoa vai ter minha amizade pra sempre. Então, se você quiser ser meu amigo, por favor, não me cobre, não fique falando que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, não fique me jogando na cara coisas que você ficou engolindo o tempo todo e uma hora pra outra você quis vomitar, porque amigo, não é assim. E não se ache o centro do universo pensando que tudo que eu faço da minha vida é a favor de você ou é contra você. Porque a minha vida é muito maior que isso. Então, eu sou esse tipo de amigo, tá? Eu sou sensato, eu sou centrado e eu sou verdadeiro. E muitas vezes acabo de descobrir que o meu amigo não é meu amigo. Então, na vida a gente sempre descobre coisas novas e vai mudando, não é? Então, sou um amigo, amigo, tá bom? Próxima pergunta. Nos bastidores do YouTube, você mantém contato com seus colegas do YouTube? Claro que sim, sempre que eu posso, eu tô conversando, tô participando de hangout com os meus amigos mesmo, tô sempre conversando pelo Facebook, através de outras mídias sociais. Então sim, tô sempre mantendo contato com meus colegas e com os meus amigos. Você acha que o seu canal cresce o esperado? Não, acho que não, mas eu não sei qual é a fórmula mágica, já tentei várias coisas e não deu certo até agora. Quer dizer, cresceu bastante, mas também não cresceu o que eu queria. Mas eu continuo tentando, vai que uma hora exploda e cresça, então? Mas se eu acho que cresceu o esperado, eu acho que não. Não mesmo. Qual tipo de vídeo te dá mais prazer em gravar? Todos os tipos de vídeo que eu faço me dão prazer, porque de uma certa forma, o que eu tô fazendo aqui, agora, é algo que é o meu hobby. E mais do que isso, eu tô sempre treinando uma forma nova de testar a luz, testar o áudio, testar a edição, aprender coisas novas. E é uma forma de deixar pro futuro, pra prosperidade, e as minhas ideias. De repente, imagino daqui a uns 100 anos, 200 anos, talvez essa tecnologia de vídeo seja uma coisa ridícula, mas se a pessoa tiver acesso, vai falar, olha que demais. Eu acho o máximo, às vezes, quando eu consigo ver algumas fotos antigas, e eu fico pensando, imaginando como que era a vida daquelas pessoas, imagino então se eu tivesse a possibilidade de assistir vídeo dessas pessoas no ano de 1800, no ano de 1700, não seria fantástico? Então eu acho que é isso que vai acontecer. Talvez vídeo seja uma coisa ridícula, uma coisa super, nada a ver, mas pelo menos é um registro que tá lá como fotografia. Então eu acho bem legal, e eu gravo vídeo sentindo esse prazer, sabendo que a minha mensagem vai ficar aí por um bom tempo. É uma forma da gente se sentir importante, da gente ver que a gente não é insignificante nesse mundo, que todo mundo tem uma história, que às vezes o que você fala, a pessoa que tá do seu lado não presta atenção, mas sempre vai ter uma pessoa que vai parar pra te apoiar ou não, pra prestar atenção no que você fala. Então gravar vídeo é muito gostoso, e é uma forma muito legal de fazer amigos, então pra mim sim. Eu tenho muito prazer com todos os vídeos, todos. Até aqueles que me deixam puto, deixa uma mensagem pros novos youtubers, a mensagem que eu digo é faça vídeos, experimente, erre, não tenha medo e dê risada, não pegue tudo pra você, não ache que tudo que acontece na internet é em função de ti, para pra pensar que o mundo é muito maior do que isso, e seja feliz, e faça vídeo, e tenha prazer com isso, dê chance de conhecer novas pessoas, dê chance de melhorar, dê chance de consertar aquilo que não tá funcionando na sua vida, permita-se melhorar como ser humano fazendo vídeo, porque é uma forma de exposição tão complicada, é uma forma que te deixa nu de certa forma, porque aqui, mesmo que você não se expresse 100% na sua totalidade, você tá deixando uma marca da pessoa que você é, e tome cuidado também com o que você faz na internet, tá? porque você não sabe com quem você vai estar lidando, tome cuidado principalmente em fazer vídeos lamentando da vida, essas coisas, às vezes é normal, eu também lamento da minha vida, mas eu sempre tento colocar uma pitada de humor porque eu sou essa pessoa, enfim, faça vídeo e seja feliz, e você vai descobrir um mundo muito interessante, muito legal, mas também muito maluco de outro lado, então, curta, se joga, e arrase. Então é isso, eu adorei responder essa tag, eu espero que você também tenha curtido, se você gostou, por favor, sinta-se livre para responder também, e me mande o link, já que não existe vídeo-resposta, pelo menos nessa época não existe mais vídeo-resposta do YouTube, coisas que não dá para entender, mas enfim, abafa, me manda através de recado, não sei como, recado de fumaça, manda carta, manda e-mail, manda qualquer coisa, que eu vou adorar assistir, eu vou te conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo, Namastê, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho